e remova todos os erros e DLL do seu PC então não sai daí fica aí no vídeo eu já tenho aqui galera o programa da RH Creator ele vai vir no arquivo compactado certo você vai extrair certo como eu falei um clique você vai tá resolvendo eu já tenho ele aqui já extraído não tem senha eu vou executar como administrador beleza e ele vai iniciar aqui em um clique você vai tá resolvendo todos os erros DLL e na instalação tá na correção desses erros eu vou tá pausando aí o vídeo gradativamente aí para a gente não perder tempo tá então é sem risco de infecção né você vai tá aí corrigindo todos os erros e vai tá ganhando tempo não precisa de internet não necessita internet você offline consegue também tá resolvendo esses erros DLL então uma mão na roda para você que trabalha com o informática você que vai fazer uma formatação acabou de fazer uma formatação então você vai estar tendo essa ferramenta aqui muito boa certo e é só clicar aqui no meio você vai ver que tá escrito aqui em inglês está lá pressione qualquer tecla e ele vai começar aí rapaziada a instalação dos netfremio que de todos os componentes necessários aí para evitar esse erro de DLL fechou então a gente vai ir gradativamente aqui né acompanhar a evolução desse software software o netfremio que 3.5.0 instalado com sucesso netfremio que é melhor que vamos esticar a tela aqui instalado 4.0 4.5.0 instalado com sucesso e vai aparecer aqui também aqui eu a barra de instalação você não conclui é em procedimento em procedimento em procedimento né galera e vamos acompanhar aqui o resultado e já já viu galera ele já tá finalizando aí galera ó ele já tá indo aos pouquinhos aqui ó corte rápido que a gente tá tá por seguindo aqui ainda e bom rapaziada encerramos aqui né a o software e vamos conferir aqui os microvisual se aí estão instalados vamos dar uma conferida aqui na os programas programas de recursos aí ó todos os microvisual se instalado aí certo netfremio que aí também foi instalado várias versões né e é isso galera é como vocês acabaram de ver e vamos junto compartilhe com os seus amigos agradeço o carinho da audiência e agora sim e aí tamo junto grande abraço e valeu galera oi 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 oi